Mr. Andersenar, estamos de volta com mais um vídeo de PES 2015, mas hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, Vinícius Baladeiro, fala aí Vinícius. Ei pessoal, hoje eu estou aqui de... como é bom? A gente vai jogar um PES aí, então bora. Então cara, eu dei uma parada legal de PES, mas depois de jogar aí uma partida para mostrar para vocês, eu me empolguei, falei com o Vinícius, ele aceitou aqui, a gente vai fazer um jogo rápido aqui de 6 minutos. Cara, eu gosto muito de PES, estava com saudade, velho. Acho que vai de Milan. Vai de Milan? Boa. Esse a gente nem jogou tanto junto, né? Desde o 14 que a gente não pega para dar um gás mesmo no jogo. É, o PES sempre, assim, gera uma discussão, né, velho? Porque o Vinícius fala que eu sou meio cagado no PES, né? É, pô. Às vezes você está no finalzinho, velho, está empatado, vou lá, faço um gol, já era. Né? Dá nem vontade, velho. E aí, eu deixar rolar aí a apresentação ou corta? Vamos cortar. Cortar, né, um para o jogo. Vamos lá. E também acontece muito de errar bobo, eu acho muito estranho isso. Peguei Juve, mas por causa do Tevez, velho. O Tevez está foda, está jogando muito nesse jogo. Ô, porra. Eu comecei na grosseria, bicho. Caralho. Cadeira de bosta. Olha aí, como é que faz aqui? Ah. Eu nem sei fazer esse bagulho aí. Não sabe não? Não. É porque eu não... É, L1, L1 e analógico da direita, se eu não me engano. Um. Porque eu não fazia muito, eu, tipo, tocava de qualquer jeito, tá ligado? Acho que eu joguei mais do que tu esse jogo, não foi não? Jogou. Tipo, eu peguei... Eu joguei mais no começo, pra falar... Eu acho que eu joguei mais a demo do que o jogo completo. Porque a gente nem fez vídeo, né? Fazendo vídeo agora também, tem essa. Mas tu chegou a jogar online, alguma vez? Não, não, não. Se eu joguei, foi logo quando tu comentou. Tu falou do online que tava bom e tal. Mas o ruim é que fica muito nessa, né? De time bom contra time bom. Então, cara. Eu joguei o online e realmente tá muito bom. Tá da hora o online. Muito bem feito. Já era esperado, né? Acho que geralmente é assim. Pelo menos eu escuto o pessoal comentando. Geralmente roda de boa. Sem lag. Mas o problema, velho, é que só tem a opção zero, entendeu? Aham. E assim, eu tô acostumado a jogar na velocidade menos dois. Eu não consigo jogar no zero, velho. É o que a gente fala. Tipo, no zero, ele é com um time só monstro, né? Que o cara não quer pegar e jogar com um time zoado. Um time fraco. Os caras querem tudo Barcelona pra cima. É, então. Da última vez, o cara escolheu o Real Madrid. Ele pegava o Cristiano Ronaldo e ficava correndo, tá ligado? Com o Cristiano Ronaldo. Porque no zero, pra quem tá acostumado a jogar no dois, é muito rápido, tá ligado? Uhum. É embaçado. Acho que deveria ser igual... Acho que o Mortal tem essas coisas. Sei lá, tem jogo que tem... Meio que tu pode escolher como tu quer lutar, né? Como tu quer jogar. No caso do futebol. Exemplo, ah, eu só quero pro... Ah, não, é no Tekken que tem essas coisas, né? É no Tekken. Tipo, tu escolhe o jeito que o cara vai tá. Tipo, sem poder, essas coisas. Tem que ter isso no futebol, vai. No... Eu quero jogar só na velocidade 2. Umas coisas desse estilo, porque aí o cara consegue jogar no jeito que ele quer. Quem é todo mundo que vai querer jogar no zero? Então, eu acho que eles fazem isso porque a galera prefere um jogo mais rápido, mais corrido, tá ligado? Então, assim, eles colocaram no... Porque tem, acho que até um mais dois, se eu não me engano, né? Tem. Aí fica parecendo o Play 2, esse bagulho. É, então. Aí eles colocam no zero, pra deixar um bagulho nem rápido, nem lento, entendeu? Aham. Mais ou menos isso. Eu acho que dá até pra equilibrar mais se os dois, assim, escolher time fraco, entendeu? Mas ninguém escolhe time fraco, tá ligado? Ninguém vai querer pegar um time fraco. Os caras querem Real Madrid, Barcelona. E o que é engraçado, tipo, tem cara que paga a mão de sal, por exemplo, que eu sou bonzão no futebol e tal. O cara sempre joga com o time monstro. Porque, pô, querendo ou não, ajuda muito, né? Aí, pô, com certeza. Vai comparar o Messi com um cara desconhecido? Não tem... Ah, assim, ó, faço um monte de gol com o Messi. Pô, o cara é o Messi, né? Se tu jogar muito futebol, tu vai fazer gol fácil. Ainda com o time bom. Nesse aí ainda tá melhorzinho, que antigamente, só do cara ser monstrão, o gol saia sozinho. Ah, é? Nesse aí ainda tá... Concia bastante. É. Não, 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 caraca. Quase que eu... Ai, começou, ia. O PES, velho, sempre gera briga entre a gente. Não tem jeito. Na época que a gente jogava mais, todo jogo era uma discussão, né, cara? Pô. Tipo assim, sempre quem perdia, ficava num veneno, entendeu? Começava a discutir e tal, aí o outro dava uma provocada. Era muito engraçado, cara. Sempre um saia com raiva. Fala, ah, dessa vez já era, é a última, não joga mais essa porra. Até eu fiquei até desanimado, pô, porque sempre dava alguma bosta. Tipo, eu ia mal bem, aí no final eu empatava e eu comecei, eu perdia. Aí, tipo, eu fui desanimando aos poucos, quando eu fui ver, não tava nem jogando o Max. No último vídeo de PES, na verdade foi o primeiro vídeo, né? É, da versão completa. Sim, eu cheguei a falar sobre o clã. Porque a gente tinha um clã, né, de PES. A gente fazia campeonato e tal, eu e mais três amigos. No finalzinho o Vinícius chegou até a entrar, fazer um time. E era da hora, velho. Assim, a gente montava um time, cada um montava um time. É, colocava nome, fazia uniforme, tinha um escudo, tudo bonitinho. E era muito da hora, velho. É, uma pena que... Acabou, né? Trabalho, é. Acabou porque todo mundo trabalhando, o pessoal sem tempo, né? Mas era muito da hora. Ah, vai mexer? Vou, vou, vou ver como é que tá aqui. Nesse aqui ficou bem confuso o menu, né? No 14 era da horinha. É, então, cara. Eu também não curti muito, não. Dizem que o menu do FIFA é melhor. Ah, eu também não curti muito, não. No 14, parece que o jogo tá cru, né, velho? É, ficou bem. O bagulho, tu olha, parece uma, sei lá, uma demo. É mó estranho. Vou colocar o Torres aqui no meio. Vamos ver como é que vai ficar. Não tem mais ninguém. Não, não vou mexer, não. Então, bora, segundo tempo. Bora. Que beleza que eu vou fazer aí. Vamos, eu começo. Coloquei o Torres só pra dar um grau. Vamos ver. Então, eu não tenho acompanhado muito, assim, os campeonatos europeus e tal. O Milan deu uma caída, né, um tempo atrás. Não sei se voltou a jogar bem e tal. É, é que também a liga do Milan é tão falada quanto a do Barcelona, né, que é espanhola. A italiana é mais citada. Ô, pelo, pelo. Fala aí, fala aí. Porque eles falam mais do time estão na Champions, né, e ou os espanhóis. Como o Milan é italiano e tá meio fraco, né, ou tava, a gente não sobe muito porque ele não é citado, né. Então, a última vez, assim, que eu acompanhei mais o futebol italiano, o Milan tava mal, cara. Não só o Milan, né. Inter também, deu uma caída legal. Isso. E tem bastante tempo já, né, que a Inter não consegue subir. Sim. Na verdade, a última vez que eu vi a Inter, assim, bem, foi na época do Adriano, cara. Isso já tem o quê? Anos e anos, né. Sim. É uma década isso aí. Hoje em dia, creio eu que seja visto mais como um time comum, né. Não, não. Não com a potência mais do futebol. Antigamente, se você falar da Inter, eu tinha até uma camisa quando eu era pequeno. É, tu curtia, né, porque... Não, eu lembro que tu ganhou, pô, a camisa da Inter. Então. Tu era bem pequenininho. Aí, tu acabou virando fã do clube e tal, começou a acompanhar. Foi. Da hora. Aí vai, se concentra aí, velho, porque seis minutos, hein. Seis minutos cada tempo, rapidão. É, geralmente a gente joga 15, mas, pô, como tá gravando, vai ficar meia hora, dois homens trocando, é zoeira. Opa. Ai, cara. Pior que ia dar discussão ainda, hein. Porque a gente ia ficar meia hora te matando aí no final. É. Foda. Fora o... Na verdade, meu colega que começou a chamar assim, o famoso gol automático. Né? O cara toma um gol, em seguida faz outro. Antigamente tinha isso, cara. Não sei se tu lembra. Aham, lembra. Eu fazia muito isso, velho. Nossa, porra. Estourou nos caras ali. É porque o jogo era bem mais fácil, bem mais rápido. Aí, vamos supor, eu tomava o gol, eu já ia com tudo pra fazer, entendeu? Uhum. Aí empatava. Peraí. Fica o primeiro do jogo? Que estranho. Deixa eu mandar um... Cadê? Ah, pra você que era eu, eu já ia mandar um canhãozão. Fora. É feio. É feio. Eita. Não, o atacante é muito lento. Não. Eu apertei pra direita, cara. Eu acho que na hora que eu saí pra roubar, ele deve ter se confundido. Então, cara, eu curti bastante a 2015. Mas não sei, cara, se eu vou pegar 2016. Ainda mais do jeito que jogo tá caro. Tá foda. Assim, jogo de futebol é sempre um pouco mais barato do que sai direto, né? Mas mesmo assim vai dar, o quê? Mais de 200 reais. Eu acho. Porque, pô, o jogo sai direto e não tem tantas mudanças. É, então. Então, assim, sempre encosta o outro, né? É. Vamos supor, a gente tá com a 2015. Ô, não, 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 não. Ah, bosta. A gente tá com a 2015. E a 2014 já era. É. E tem que ver como é que vai ser, cara. Porque a Konami, o Kojima saiu e tal. E a Konami tá com umas historinhas de fazer só jogo pra móvel, aparelho móvel. Porque tá ligado que o PES é da Konami, né? E a Konami tá muito legal, não. Então, cara, há um tempo atrás, antes de acontecer isso, dessa polêmica toda aí. Eu vi comentários, boatos, né? De que o PES ia acabar, cara. Não acabar, vai. Eles iam dar um tempo, entendeu? Aham. Porque tá nesse ritmo de sair todo ano já há um tempo. Então, eu não sei se foi problemas internos, assim. Não sei se foi devido ao jogo vender pouco e tal. Mas eu vi esses boazos, cara. Que eles iam dar um tempo aí. Mas eu não sei, né? Sabe como é a internet, né, cara? Ah, mas talvez eles... Eu não sei, cara. É porque a Konami ainda tá com muita história. Vai saber. Pô, eles estavam falando até do Metal Gear, de não fazer mais. E é confuso. Porque, pô, tavam falando que Metal Gear ia sair direto. Porque o Kojimi ia sair e ia virar uma franquia zoada. Depois, vem nele dizer que vai sair só pra volta. Não vai ter mais o Metal Gear, pô. É um bagulho confuso. Eu ia cortando... Já cortando, né, na verdade, o assunto. Vocês não tão vendo aí. Mas que bigodinha é esse, rapaz? Eu... É brincadeira. Mas então é isso, né? Vai querer revanche, cara? Não, eu... Um revanche aí, pô. Eu curti, eu acho da hora. Peço, cara. Eu gosto pra caralho. Vou dar pra caralho. Não vai querer, não? Eu? Não, não, não agora. Foi um outro vídeo. Ah, lógico. Isso aí já deu. Vai ser só pecado aí, vamos? Lógico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Na verdade, eu fiz a tua... Esse é o teu final, né? Não, brincadeira. É isso aí. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, adicione os favoritos, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Vinícius, agora sim, quer encerrar aí? Vamos lá, vou fazer a minha. Porque a minha entra muito melhor. Não, brincadeira. Mas, enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. E foi.